Música Meus prezados irmãos e irmãs, ao término do mês de dezembro, onde nós pensamos tanto em Jesus e falamos tanto em Jesus, reiniciamos os nossos estudos de doutrina espírita, falando de um tema de importância capital para todos nós, que vem a ser os pactos. Conforme a pergunta de Kardec, se há alguma coisa de verdade nos pactos, nós obtemos, obtivemos dos Espíritos, uma resposta categórica, não há pactos. Mas os Espíritos lembram para todos nós, se não há pactos, há, porém, sintonia entre as pessoas. E nesta hora da sintonia, nós podemos dizer que criamos uma espécie de relação conflituosa ou não com aquelas pessoas com quem nos afinizamos. Aí a gente começa a pensar, geralmente, quando falo em pacto, nós pensamos em más pessoas, em maus Espíritos, em pessoas infelizes. Mas por que não pensar nos pactos com os bons Espíritos? É conhecido de todos aquela história que o Chico conta, que Emmanuel, ao aparecer pela primeira vez, propôs um verdadeiro pacto a ele, que foi o trabalho da difusão doutrinária, da difusão da doutrina espírita através da mediunidade. E ele até passa para o Chico, como é que esse fato poderia se dar, como é que isso poderia ocorrer? Espírito disciplinado, trabalhador no bem, Emmanuel só poderia pedir também, como volta daquele pacto, aquele verdadeiro pacto, o que? Também a disciplina, também a determinação, também o espírito de serviço. Então, o pacto, nesse caso de Emmanuel e Chico, foi uma associação de projetos, uma associação de ideais, uma associação de ideias com um objetivo. Então, a gente começa a pensar nos objetivos. Um pacto pede objetivos. Não há pacto sem objetivos. Não há um pacto, assim, por uma simples associação de ideias. Quando nós nos sintonizamos com uma pessoa num momento de ódio, de raiva, de rancor, a realidade é que ele é uma simples associação de ideias. A palavra pacto pede um pouco mais de determinação, um pouco mais de firmeza nos projetos, um pouco mais de esforço para realizarmos aquele objetivo. Aquele momento de raiva, aquele momento de dizer assim, vamos fazer, porque é isso mesmo que tem que ser feito, aquilo passa no decorrer do tempo, no decorrer das horas. Já o pacto, não. O pacto é um compromisso. Por isso, a palavra é tão carregada de ênfase, pacto, quer dizer, como quem diz, há uma associação de ideias. Então, nesse momento de associação de ideias, nós começamos a nos lembrar de que, os Espíritos respondem a Kardec, que há naturezas más que simpatizam com maus espíritos. Então, há uma natureza igual a outra. Então, a gente começa a dizer assim, não há pacto de um bom espírito com um mau espírito, que as naturezas não se associariam, elas não teriam capacidade de associar. E quando a gente ouve falar naquelas pessoas que, de repente, caíram, como acontece com todos nós, de repente, a gente vai muito bem numa estrada, de repente, a gente faz uma bobagem qualquer, então, a gente conclui o quê? Que a nossa natureza não era tão boa quanto nós pensávamos que era. Então, nesse momento, nós dizemos assim, gente, quando nós percebemos isso em nós, gente, eu ainda preciso disciplinar mais o meu coração, ainda preciso disciplinar mais o meu espírito, tenho que ter mais firmeza nos meus objetivos. essa observação da capacidade que temos de pensar mal de alguém, por exemplo, essa é uma associação que nos leva a pensar, meu Deus do céu, eu ainda penso mal de alguém. A violência, né? A violência é uma outra coisa, né? De repente, alguém nos faz alguma coisa e sobe aquele calor por dentro da gente que a gente tem vontade de pular no pescoço do outro. Quando aquilo passa, a gente diz, gente, eu ainda sou violento, eu já pensei que eu fosse totalmente cristão, mas ainda sobe aquela quentura, eu ainda tenho vontade de fazer alguma coisa, ainda tenho vontade de revidar. Sinal de que a nossa natureza ainda não é tão boa quanto a gente pensa. Sejam momentos, não sejam momentos, mas a nossa natureza ainda não é boa. O pacto, ele pede compromisso. Nós já falamos isso aqui há pouco. Como é que é um compromisso? Um compromisso é uma associação de ideias, é um projeto com vistas ao futuro e é também um objetivo a alcançar. Vamos analisar melhor o objetivo a alcançar. Nós vemos, exemplificando, espíritos de bondade, como foi o Cristo e outros mais, que vieram com um trabalho definido na mente deles. Eles tinham um trabalho definido. Eles vieram para implantar uma filosofia, trazer uma ideia. Homens que não foram como o Cristo, mas vieram com projetos cientistas, como o Thomas Edison vieram com projetos específicos. Então, eles aprendem esses projetos, eles criam esses projetos no plano espiritual e ao chegar à Terra, eles começam a trabalhar essa ideia. Aí a gente lembra que a Lúris, no livro dos Espíritos, falando sobre a programação da gente aqui na Terra, os Espíritos respondem a Kardec, quando nós reencarnamos, nós planejamos a nossa vida. Quando nós reencarnamos, nós planejamos a nossa vida. naturalmente, nas coisas básicas. Então, quando nós nascemos, renascemos, melhor dizendo, nós já viemos com uma programação. Nós criamos uma atmosfera de trabalho dentro de nós. Então, com o meu guia espiritual, cada um de vocês com o seu guia espiritual, aqueles que vêm com um trabalho específico, quer seja no campo da divulgação, na palavra oral, ou na palavra escrita, aqueles que vêm com mediunidade, eles programam esta vida. Então, eles estabelecem um pacto, ou seja, eles estabelecem uma programação para a sua existência. Então, nós reencarnamos, temos aquele período de vida que nós todos chamamos de complicado, que é a fase da adolescência, a fase do começo de vida, organizar a vida de relação, a vida de sociedade, emprego, para então começarmos a trabalhar, para então darmos prosseguimento ao pacto. Então, nesse período em que nós estamos estudando, que nós estamos organizando família, que nós estamos planejando a nossa vida, dentro de nós, aquela voz interior fica nos chamando, é preciso fazer isso, é preciso se dedicar àquela tarefa, é preciso ter um trabalho voltado para esse objetivo, quer dizer, nós ficamos assim com um pouco de confusão, é a vida nos chamando, é o trabalho nos chamando, é a família nos chamando, e dentro da gente, aquela voz dizendo, mas não esqueça, mas não deixe de fazer, porque nós estamos relembrando o pacto com o plano espiritual, nós estamos relembrando aquele pacto. Por isso que a gente, às vezes a gente diz assim, eu gostaria tanto de ter feito tantas coisas, eu gostaria tanto de ter feito isso, de ter feito aquilo, e a gente começa a apresentar a relação do que gostaria de ter feito, e não fez, no fundo, por que nós não fizemos? Por qualquer processo, por qualquer acontecimento, nós não podemos cumprir o pacto, ou seja, o prometido, no plano espiritual, para fazermos o bem que deveríamos fazer, fazermos o que deveríamos fazer aqui na Terra. Aí a gente lembra também do livro dos Espíritos, quando os Espíritos disseram a Kardec que o bem é um pouco assim, meio morno, e o mal não, o mal ele é mais ativo, ele é ousado, porque os Espíritos do mal, eles se comprometem com os objetivos do mal, como eles não têm escrúpulos, eles agem claramente e rapidamente, o bem começa a ter escrúpulos, ah, o que é que vai acontecer com a minha família, meu Deus do céu, hoje eu vou para o centro espírita, como é que vai ficar meu filho, como é que vai ficar minha mulher, como é que as mulheres vão dizer, como é que vão ficar o meu marido, o meu marido, como é que vai ficar, é aquele escrúpulo que a gente tem, e às vezes esse escrúpulo até nos inibe de fazer o comprometimento, de dar prosseguimento ao comprometimento que a gente teve no plano espiritual, já o mal não tem isso, como ele não tem escrúpulos, ele se dedica com mais rapidez ao mal, ele rapidamente se dedica ao mal, sem querer fazer comparações, mas às vezes a gente ouve, é muito comum lá na nossa atividade assistencial, quando nós conversamos com aqueles jovens que nós às vezes observamos que eles estão tendendo para o mal, para o tóxico, quando a gente fala com eles, mostrando que a natureza deles, ainda não é uma natureza, de alguns deles naturalmente, ainda não é uma natureza elevada, eles dizem assim, para mim e para outros, eu não tenho nada a ganhar, o que aconteceu, está bem acontecido, já vivi muito, quer dizer, não há nenhuma sintonia com um projeto de elevação, é o viver por viver, quer dizer, se matar como ele matar ou ele morrer, tanto faz como fez, quer dizer, esquecem de um comprometimento com a elevação, por isso, por eles não terem comprometimento com a elevação, eles são capazes de dizer isso, eles são capazes de dizer que não tem nada a perder, porque eles são, é aquele mal ousado que os espíritos lembraram para Kardec, é o mal ousado, já o bem a gente pensa duas vezes, pensa três vezes, pensa dez vezes, e às vezes, como a nossa natureza até é meia preguiçosa, às vezes nós até deixamos de fazer as coisas mesmo, alegando problemas familiares, em realidade, aquele pacto não está muito lembrado, assim, nós não estamos lembrando muito bem daquele pacto. Bom, Kardec diz aqui, perempitoriamente, não há pactos, o que é que isso quer significar? Quer significar que Deus nos dá a liberdade de fazer tudo, então não há pactos no sentido. Vamos supor que sejamos convidados a fazer o mal, mas nós temos um convite de uma casa espírita, de um livro, de um amigo, de uma atividade no bem. Somos convidados a mudar de vida, e nós temos o direito da mudança, que quando a gente fala em pacto, fala em comprometimento, parece que aquilo já é definitivo. Na realidade, nada é definitivo na vida, né? O definitivo é nós sermos bons. Isso é fatal, isso é o definitivo, mas nós podemos mudar. Assim como as pessoas às vezes mudam do bem para o mal, elas caem, também o mal pode mudar para o bem. Quantas pessoas nós temos conhecimento na própria malé, em outros lugares, que eles dizem assim, ouviram uma palestra, liam um livro e mudei o meu comportamento. Então, elas mudaram o comportamento. Dona Idalinda Aguiar Matos, ela conta um caso num seu livro já esgotado, chamado Detalhes de Vida, muito interessante. É um caso passado com um ex-cangaceiro, Antônio Silvino, que morreu até relativamente pouco tempo, aqui em Nova Iguaçu. Ele conta que quando ele era criança, assim, pré-adolescente, o pai dele, ou o avô dele, deu-lhe lá no interior do Nordeste, deu-lhe uma garrucha e disse assim, ou você mata, ou você morre. Ou você se defende, ou você vai ser a vida inteira tocado pelos macacos, os macacos eram os policiais da época, que eles eram chamados de macacos, que lutavam contra os cangaceiros, ou você luta para sobreviver com os cangaceiros, com os próprios cangaceiros. Então ele, naquele momento, ele ficou envolvido por aquele sentimento dado pelo pai, ou pelo avô, não me recordo mais, e ele se envolveu de tal modo com aquela ideia que ele passou a ser um cangaceiro. Mas ele conta que havia um espírito de bondade que tentava ajudá-lo, que apresentava-se para ele como se fosse uma sombra. ele dizia que era uma sombra clara. Não dá para entender sombra clara, né? Ele deveria querer dizer que era alguma figura, alguma coisa assim qualquer, mas ele dizia que era aquela sombra que vivia na frente dele dizendo assim, não faça isso, não mate. Ele cavalgando e aquela sombra clara, né? Se colocava na frente dele, não mate, não faça isso, não atire ninguém. e ele um dia optou, ele fez um pacto com o mal e ele virou-se para aquele espírito que naturalmente tentava dizer a ele para não fazer o mal e ele disse sempre àquele espírito, sai para lá, diabo, deixa eu fazer o que eu quiser, deixa eu fazer o que eu bem entender. Então, naquele momento, ele se associou ao mal e a partir dali ele foi um cangaceiro que ele no livro até diz quantas mortes ele trazia nas costas, ele mesmo diz, eu não recordo agora, mas ele diz que com certeza ele atirou em tantas pessoas e matou. Agora, ele diz, naquelas escaramuças, naquelas brigas, eu sei lá quantas pessoas eu matei, nem sei se matei, mas com certeza matei tantas pessoas assim, porque eu frente a frente eu atirei nela. Então, naquele momento, ele fez o pacto e se associou com aquelas forças do mal, com aquelas forças da ignorância. Mas mostrando que nada é definitivo na vida, um dia ele matou uma criança sem querer, ele puxou a garruxa naquelas batalhas e sem querer ele mata uma criança, um jovem, como ele era jovem quando ele ganhou a garruxa do pai. Naquele dia que ele matou a criança, ele sentiu-se comovido e parou, ele parou e pensou, ele parou e pensou, o que é que eu estou fazendo? Aí ele conta que aquela sombra voltou-se para ele novamente, ele voltou à associação com o bem, aquela sombra tornou a aparecer para ele e a partir dali ele deixou de matar, ele foi preso, cumpriu pena na prisão, ele participou das escolas, na penitenciária das escolas espíritas que a dona Idalina em tão boa hora criou e naquele momento ele voltou ao pacto com o bem. então ela conta nesse livro que ele ficou assim tão tão chocado com aquela com aquela recordação, com aquela morte que a partir dali ele não gostava nem mais de ouvir barulhos então havia momentos em que ele participava por exemplo no lugar em que ele vivia às vezes soltavam fogos fogos de São João assim né e ele dizia assim parem com esse barulho não façam tanto barulho essas bombas me incomodam quer dizer já era o arrependimento né seguido de uma mudança de caráter ele voltou a bondade a ser um espírito como ele era quer dizer ele deixou de se associar ao mal quando ele entrou naquela faixa da hada do mal quando o pai sugeriu que ele ou matasse ou morresse ele se associou com o mal ele fez um pacto com a com a autodefesa mas como era um espírito imperfeito talvez ignorante ele se associou com o mal então naquele momento ele se autodestruiu né durante anos que ele ficou no cangaço nós podemos observar com esse exemplo que existem outros pactos por exemplo o pacto vamos lembrar da Alemanha hitlerista o pacto da Alemanha hitlerista com a morte das pessoas que eram consideradas imperfeitas os pelos padrões da sociedade hitlerista os homossexuais os débeis mentais os ciganos os judeus eles fizeram um pacto para acabar com essa acabar com esse tipo de pessoas que na visão deles eram pessoas imperfeitas Klaus Barbie foi um homem que foi o chefe da polícia da Alemanha na em Lyon na França e ele há poucos anos ele foi preso pela por Israel e foi para a França porque queriam porque queriam matá-lo porque ele foi chefe da polícia secreta lá da polícia secreta da polícia lá de Lyon é interessante que a defesa dele está calcada justamente no seguinte posicionamento ele diz assim eu não era hitlerista eu era um soldado e estava cumprindo um papel na chefia de polícia e o meu papel era de prender os opositores ao exército alemão então eu prendia eu mandava fuzilar se fosse o caso mandava encarcerar mas eu estava cumprindo um papel de soldado se vocês quiserem combater a quem deportava os homossexuais os franceses homossexuais os judeus franceses vocês vão lidar com fulano de tal e ele citava o nome de um general hitlerista ele é que era encarregado de cumprir o papel de acabar com a raça a raça de ciganos homossexuais loucos e judeus eu não tinha nada a ver com isso eu não prendia ninguém deles eu só prendia era o opositor eu só prendia aquele que atirava bomba em mim e que atirava bomba nos soldados alemães olha que conceituação interessante que ele fazia então ele se dizia livre e está de tal modo a coisa fez uma tal confusão na cabeça dos juízes que até hoje está preso há mais de 5 anos os juízes ainda não conseguiram o condenado ele só está preso esperando alguma coisa as coisas estão esperando até que ele morra que ele já está com 80 e muitos anos estou esperando que ele morra para resolver as coisas então ele dizia que o pacto dele em outras palavras não era contra a sociedade era contra aqueles homens que o atacavam então ele dizia assim era guerra interna era guerra contra a guerra era o fulano que me atacava e eu atacava ele e como eu estava no poder eu os prendia e mandava matar mas eles também atiravam bom o miminho matava os meus soldados olha no fundo era o mal mas ele tinha a conceituação então nós vamos entendendo que nós temos o pacto com o mal que é o caso desse Klaus Barber e temos o pacto com as ideias que era o caso do Eichmann e de outros mais que iam atrás de prender judeus ciganos homossexuais e débit mentais eles então aqueles homens se nós pudermos fazer uma classificação né de maldades a isso se a gente puder fazer essa classificação vamos dizer que ele esse que fez a a busca dos judeus e dos outros mais eles tinham um tipo de maldade no coração era acabar com um tipo de espécie humana que ele se considerava superior ele e os hitleristas se consideravam superior aquelas pessoas mas não é isso que a gente vê nos policiais que matam bandidos a sangue fria ou que acabam com a raça dos outros assim a sangue fria não é um compromisso com o mal também não é um tipo de compromisso com uma limpeza ética étnica acabar com uma empresa uma coisa ética porque acabar com os fulanos que não representam aquilo que eu represento como é que isso se dá Herculano Pires nos fala sobre isso de um modo muito interessante eu já falei aqui sobre essa ideia de Herculano Pires mas vale repetir que é uma ideia que vale a pena ser repetida ele diz que Hitler e aquele pessoal que estava mais diretamente ligado a ele ele conseguiu revolver um umbral da Alemanha que há uma pergunta né como é que um povo que deu um Beethoven deu um Schiller deu tantos homens de ciência tantos homens de arte como é que aquele povo também conseguiu praticar uma guerra conseguiu mover todo um continente que foi o continente europeu o continente americano como é que ele conseguiu fazer aquilo tudo então Herculano Pires diz assim isso foi uma associação com as zonas umbralinas da Alemanha ele como que revolveu e puxou aquelas zonas umbralinas para fazer todo esse mal aí a gente pensa em nós mesmos o momento da raiva que a gente tem não revolver no nosso umbral particular o momento sai aquele fogo aquela vontade de derrubar quem está pela frente não um umbral particular da gente não o nosso companheiro ali do nosso lado que eles conseguem dizer vem pra junto de mim que eu quero acabar com isso eu quero acabar com o fulano de tal na minha frente então nessa hora nós fazemos um pacto que pode ser vamos repetir pode ser um pacto com uma ideia que acabar aí entra o racismo entram as forças que desejam acabar com um tipo de espécie de pessoas vamos acabar com todos os homens que portam esse defeito vamos acabar com todos os homens que tem esse comportamento que é uma forma de racismo e tem aquele umbral nosso de eu sou superior a quem quer que seja que é uma forma de racismo também né é uma vaidade da gente de nos sentir melhor do que os outros a vaidade intelectual é o pacto com as forças da ciência com os falsos profetas como diz Jesus né e também o pacto com as forças da vaidade as forças da intolerância nós vamos vendo que esse pacto tem uma série de variantes né tem uma série que a gente pensa que o pacto é uma coisa simples que nada se eu tenho uma espécie de vaidade intelectual me julgo mais capaz do que os outros me julgo capaz de perceber as coisas é um tipo de vaidade isso é vaidade eu sou capaz até de fazer o mal incapaz de fazer o bem mas também incapaz de fazer o mal eu sou só vaidoso só sou tolo mas quando eu tenho uma associação contra que aí entra o racismo contra esse tipo de pessoa contra aquele tipo de pessoa é uma parte bem inferior do meu coração é uma parte bem materializada bem cruel ainda da minha alma sou capaz de matar por causa de uma ideia a gente entra no umbral nós temos o umbral da vaidade temos o umbral do mal pelo mal em si mesmo agora Kardec diz uma coisa interessantíssima aqui nessa pergunta e na resposta da pergunta 549 ele falando sobre aquela história que queremos atormentar o nosso vizinho não sabemos como fazer então chamamos por espíritos inferiores isso é muito mais comum do que a gente pensa às vezes nós começamos a ficar com uma vontade com um lugar de repente a gente começa a ficar com uma vontade com alguém de repente a gente entra em umas faixas assim complicadas que é uma associação contra as forças do bem às vezes as pessoas pensam em nós também de modo ruim mas aqui ele diz assim o que eu quero chegar é adiante na resposta do espírito ele diz assim nós queremos fazer o mal e chamamos espíritos inferiores para nos ajudar que por sua vez também impede que nós os auxiliemos porque eles estão acostumados com o mal vão ficar junto de nós mas Kardec dá a chave de como vamos resolver esse assunto ele diz assim mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles aí ele dá duas ações que os vizinhos podem fazer para livrar-se do assédio do mal quais são essas duas ações aí ele diz assim por meio de uma conjuração oposta o que que vem a ser essa conjuração oposta nos associarmos ao bem e pedimos alguém que nos ajude ao bem aí é válido a prece Selma reza por mim Sônia pensa em mim naqueles momentos que eu estou passando por uma fase tão cruel quer dizer a gente sente que estão vibrando contra a gente e a conjuração oposta é o que? é justamente o nosso apelo às pessoas de bem para que nos ajudem a afastar aquela vibração pesada em cima da gente então a resposta dos espíritos para Kardec não se segue que o teu vizinho não se possa livrar-se dele por meio de uma conjuração oposta quer dizer ao mal responder com bem aquela vibração pesada responder com uma vibração leve aquele sentimento cruel responder com um sentimento de bondade e ele continua dizendo aqui a resposta a outra ação e pela ação da sua vontade então não basta eu pedir a Amália a Sônia a Selma para rezarem por mim eu também tenho que ter vontade e para ter vontade eu tenho que conhecer o assunto aí a gente vê a beleza da doutrina espírita que nos ensina que muitas vibrações muitas coisas que ocorrem conosco é o resultado de ondas vibracionais que nos chego se a pessoa não conhece isso ela não vai entender nunca essa onda vibracional quem está na casa espírita percebe quem conhece magnetismo sabe mas eu me lembro muito de uma parenta que eu tenho que quando de vez em quando ela conversa comigo sobre doutrina espírita ela diz assim para mim eu não consigo ler livro espírita eu não consigo entender nada daquilo que está escrito ali e é uma pessoa inteligente uma pessoa capaz você não consegue entender nada daquilo eu pego aquele evangelho que você me deu e que fulana me deu eu leio aquilo não entendo nada daquilo não consigo associar não consigo pensar não entendo nada doutivo ele diz escuta pensa um pouquinho para para pensar um pouquinho não adianta eu não vou aprender mesmo ela não tem vontade ela não tem vontade diferentemente de uma outra pessoa que eu conheci já desencarnada que não era espírita porque era católica convicta mas gostava de ler os romances espíritas e de vez em quando mas tinha vontade de conhecer ela era uma pessoa médium médio espontâneo não participava de sendo espírita por força do catolicismo dela mas era médium espontâneo então ela dizia assim para mim de vez em quando nas conversas quando a gente ouve e vê tantas coisas eu me lembro daquelas histórias dos livros que você traz a gente tem que acabar acreditando em reencarnação mesmo né quer dizer havia uma vontade de aprender embora o respeito a religião oficial dela a religião que a fez trilhar por um caminho oposto ao da doutrina espírita eu já disse que ela era uma pessoa médio espontânea né mas ela dizia assim eu entendo mas eu não vou seguir isso a minha religião não permite diferente da outra que não entende porque não quer usar a vontade então as vezes a gente olha para certas pessoas aqui é muito comum nós ouvirmos pessoas que vem falar conosco das perseguições espirituais e a gente diz assim levanta a vontade ah eu sou muito fraco eu não sei como é que eu vou fazer esse levantar a vontade eu sei lá o que é levantar a vontade e por mais que a gente explique e mostre a pessoa sempre tem um ah mas eu não posso ah mas eu não sei ah mas eu não não sou capaz de fazer porque em verdade a pessoa não tem aquilo que os espíritos disseram a Kardec nem elas opõem uma conjuração como é o termo está aqui nem tampouco usam a vontade então quando a gente pensa na vontade a gente pensa na doutrina espírita a gente diz assim puxa que abençoada é essa doutrina que nos explica tantas coisas né nos explica força do pensamento nos explica ação fluídica nos explica ação dos espíritos nos explica ação da nossa vontade nos explica os nossos carmas as nossas falhas os débitos que a gente tem se não fosse isso como é que as pessoas iriam sobreviver né mas há uma outra atitude que os espíritos responderam a Kardec que mostra para nós como é que nós fazemos o mal como é que a gente faz o mal nós falamos ainda há pouco aqui que o mal é o resultado de uma associação mas como é que esse mal se faz como é que esse mal se completa como é que essas coisas se fecham para fazer o mal aí na continuidade da resposta ele diz assim aquele que intenta praticar uma ação mal intenta tem desejo tem projeto né aquele que intenta praticar o mal uma ação mal pelo simples fato de alimentar essa intenção chama em seu auxílio maus espíritos então existe o sentimento quer dizer intenta aquele que intenta aquele que tem o sentimento e por esse desejo por esse sentimento ele então ele chama em seu auxílio maus espíritos então a gente fica pensando assim como é que ficam essas vibrações como é que fica esses pensamentos da gente em achamar os maus espíritos nós já pensamos assim como é que fica o pensamento da gente nós pensamos no mal porque nós nos habituamos a pensar no mal mas a gente pensa no bem do que a gente se habituou a pensar no bem também então a gente observa aqueles homens que tem a mente voltada para o bem duas dois fatos interessantes que eu vou contar uma espírita até passado num meio até vamos chamar assim fora da doutrina espírita meio mundano né o aquele nosso compositor Tom Jobim ele uma vez falando dando uma entrevista ele disse que ele ficou impressionado com o Frank Sinatra ele disse assim a cabeça daquele homem é uma música é um ele só vive com música na cabeça então ele conta que o Tom Jobim conta que ele foi uma vez fazer uma um trabalho junto com o Frank Sinatra e ele chegou com a música dele e ele tocou aquela música na hora e havia uma eles dois iriam cantar juntos ele tocou aquela música na hora e o Frank Sinatra pegou o papel começou a cantar Olá e cinco minutos depois cantou com o Tom Jobim a música em português só por ter ouvido ele cantar e ia lendo aquela partitura aquela aquela coisa em português só lendo ali ele não sabia a música nunca tinha ouvido a música e ele disse assim a cabeça desse homem é uma nota musical na entrevista que deu a cabeça isso é uma nota musical ele pegou ali na hora ele nunca viu isso nunca tinha ouvido aquela música ele pegou ali na hora repetiu consertou acertou tornou a corrigir e na hora dez minutos cinco minutos depois dez minutos depois ele estava cantando aquela música quase que como eu canto quer dizer a associação da mente dele né a ideia dele é ele um homem desse não iria dar espaço para uma outra coisa e um outro um outro fato que eu conheço é um fato espírita é uma uma pessoa de muita bondade no coração que eu conheço que uma vez eu contei um fato um fato corriqueiro na casa espírita e ela virou-se para mim na continuidade do comentário e sem pensar sem ter muito tempo assim para pensar no que que eu estava para pensar numa resposta ela disse assim puxa vida mas quanta ignorância né quanta falta de conhecimento eu senti naquela hora que ela não disse assim essa pessoa é má essa pessoa é perversa a cabeça dela estava na compreensão então a resposta dela também foi uma resposta de compreensão quanta falta de conhecimento quanta ignorância aí a gente eu lembrei de mim mesmo que na hora de falar não presta não sei o que quer dizer ela a cabeça dela como vive voltada para o bem ela só respondeu assim quanta falta de conhecimento e a mente dela aí a gente pensa né na mente desses grandes espíritos que tem um pacto com o bem já fazem o bem naturalmente eles não pensam no mal qualquer coisa é só uma resposta otimista é só uma resposta positiva é só uma resposta instrutiva é só uma resposta superior aí dizem os espíritos aqui a Kardec aquele que deseja praticar uma ação má chame em seu auxílio maus espíritos aos quais fica então obrigado a servir porque dele também precisa esses espíritos para o mal que queiram fazer e os bons nós ficamos obrigados a fazer o bem por obrigação como é que fica isso na nossa cabeça o fato de eu lidar com os bons espíritos me obriga a ser bom sim de um ponto de vista moral que como é que eu vou chegar perto daquele espírito por isso que a gente diz assim comprometimento moral como é que eu vou chegar perto daquele espírito que só fala bem para mim só me ensina o bem só ajo no bem como é que eu vou chegar perto dele quando de vez em quando eu diga assim eu me permito fazer o mal de vez em quando como é que eu vou chegar a um comprometimento moral eu não posso fazer de vez em quando eu não posso falir na medida que nós vamos entrar em sintonia com os bons espíritos é inapelável o apelo deles né inapelável como já estamos acabando de dizer e é nós não conseguimos deixar de fazer o bem por isso que esses grandes espíritos né eles não se passa na nossa mente que eles possam fazer o mal por quê? porque eles estão tão acostumados ao bem que eles nunca conseguirão fazer o mal há outros tipos de comprometimentos que nós podemos chamar de pactos há o pacto com a verdade às vezes nós fazemos o pacto com a verdade pessoas que às vezes são rudes até nos falarem mas elas têm um pacto com a verdade são verdadeiras acima de tudo o bem é tão complexo que ele tem tantas variantes ah o bem é o bem em qualquer lugar é o bem em qualquer lugar mas um ponto de vista geral mas há variantes do bem a verdade é uma variante do bem nós não estamos conquistando valores a verdade é uma variante do bem a bondade é uma variante do bem mas não adianta só bondade sem verdade eu posso ser bonzinho e ser mentiroso a gente não conhece pessoas assim são bondosos bondosos mas mente descaradamente para a gente está vendo que está sendo enganado ou estão tentando nos enganar são pessoas bondosíssimas aí quando dizem essa pessoa é má não é má não porque ela fez isso fez aquilo quer dizer na verdade ela está com parte ainda da bondade não é uma bondade completa às vezes as pessoas são assim voltadas para a caridade mas não são verdadeiras ainda então vocês vão vendo que a bondade ela tem muitas variantes a bondade tem muitas variantes então esse estudo da bondade precisa ser feito por todos nós com o objetivo de entendermos tudo o que se passa em nossa volta e o mal será que o mal também tem variantes tem não tem aquela história do bom ladrão que aparece lá na cruz mas ele é ladrão então ele era bom ladrão como é que o negócio é esse por que ele foi classificado de bom ladrão somente que ele também tinha piedade ele era ladrão não deixava de ser ladrão mas teve piedade quando viu Jesus na cruz poxa nós merecemos estar ele não merece quer dizer era incompleta a maldade dele a maldade dele estava mudando também mas na verdade ele era ladrão na verdade ele era um homem que deveria ter sido um ladrão de alto de alto estirpe para merecer um castigo na cruz ele deveria ter sido um ladrão daquele muito mais do que ladrão do que os evangelhos nos apresentam devia ter mais coisas do que apresentado ali no evangelho muito bem para ir fechando o raciocínio vamos lembrar que quando nós estamos pensando no bem nós nos associamos por exemplo a tarefa espírita às vezes as pessoas mudam para lugares onde não existe possibilidade de fazer uma tarefa espírita às vezes mudam para lugares onde não existe um centro espírita às vezes as pessoas estão doentes às vezes as pessoas estão impossibilitadas mesmo de servir então nós como é que ficam essas pessoas e o pacto do bem com elas como é que fica o pacto do bem com elas essas pessoas passam por uma espécie de provação cuja ação no bem fica restrita porque elas não podem fazer o bem possível e o bem passa a ser o pacto delas passa a ser com a bondade então a bondade será exercida na hora que puder ser exercida não há uma ação contínua estão somente na hora que puder ser exercida então essa bondade às vezes é feita até mesmo com o parente com o amigo com o familiar com o vizinho diferente daquela bondade que a gente faz na casa espírita que a gente pode ir em bloco para uma favela pode ir em bloco fazer um trabalho de costura quer dizer a gente tem uma bondade em bloco e às vezes a gente tem uma bondade um pacto o nosso pacto existe com o bem mas a gente não pode fazer o bem recordo daqui desse momento algumas pessoas conheceram um casal de americanos que passou alguns meses aqui conosco aprendendo a trabalhar o passe de cura e eles eles passaram aqui muito tempo e eles não eram espíritas mas aprenderam que no espiritismo ele era portador da mediunidade de cura o marido era portador da mediunidade de cura e ele aprendeu que no espiritismo com o espiritismo aliás que não se cobra pelo passe e ele ficou com o seguinte problema de consciência como é que eu vou trabalhar no passe de cura no meu país quando tudo é pago e ele telefonou para mim várias vezes escreveu algumas vezes todas as vezes que era possível ele disse assim mas Altivo ninguém aceita que eu dê um passe se não pagar como é que eu vou fazer essa história então ele resolveu ele ficou com o problema de consciência e ele próprio resolveu o problema de consciência dele até porque ele dizia que não não permitiam que ele trabalhasse assim no passe lá na cidade que ele estava ele tinha medo de ser confundido com pessoas que estivessem enganando o povo então ele resolveu a coisa de uma maneira muito simples ele foi ser fisioterapeuta aí ele disse assim para mim é um trabalho que eu tenho estou ganhando como fisioterapeuta e estou jogando meu fluido as pessoas pensam que eu sou um bom fisioterapeuta elas não sabem que eu sou fisioterapeuta e médium também então ele disse assim aí ele disse assim para mim e como é que eu fico eu estou ganhando dinheiro ou não estou ganhando dinheiro estou incorrendo contra a lei de Deus você está dizendo ah meu filho você está complicando muito a minha vida vai cobrando que você tem que sobreviver desce para lá você não está dando passo você está fazendo fisioterapia fica querendo complicar muito a vida não senão daqui a pouco você vai ficar cheio de filigranas e não vai chegar a lugar algum mas o interessante como é que ele colocou a mente dele como é que eu faço agora eu aprendi aí com vocês na doutrina espírita que a gente não pode cobrar nada como é que eu faço vejam vocês como é que a gente se associa faz o pacto com os bons espíritos e que a gente não consegue fugir disso ainda na faixa dos bons espíritos a gente lembra o pacto que a humanidade tem com Jesus o amor ao próximo o bem ao próximo isso é um pacto né que a gente tem com Jesus um verdadeiro pacto na difusão da doutrina cristã nós temos um pacto com os bons espíritos que Kardec foi o porta de que Kardec foi o porta-voz com a doutrina espírita então nós dizemos que temos um pacto com Kardec na realidade quando a gente fala assim a gente está querendo dizer que é um pacto com os espíritos que trouxeram a doutrina espírita isso é um pacto falar de doutrina espírita né nós temos um pacto com a mediunidade de cura de incorporação com a palavra com o bem então nós temos muitos pactos e também lembrando de pactos temos um pacto com horário né então nós temos que ir encerrando o nosso assunto porque nos faltam alguns minutos somente e recordando para todos nós para todos aqueles que nos ouvem que o grande pacto que nós temos com o progresso com a verdade ele precisa ser desenvolvido a partir do dia de hoje né a gente não vai ficar esperando condições especiais para desenvolver essa ligação com os grandes espíritos isso é um trabalho para agora é um trabalho para o dia de hoje é um trabalho para esse momento então que Deus nos abençoe nos ajude nos dê um ano de muitas realizações que nós façamos um pacto com o bem e com a verdade muita paz meus irmãos e com a verdade